e para terminar este programa uma mensagem para você refletir sobre os seus valores em 2018 uma senhora já no final da sua vida e quase cega recebeu os presentes dos seus filhos e queriam agradar o primeiro filho deu a ela uma mansão o segundo filho deu a ela uma linda mercedes um carro espetacular e o terceiro deu a ela um papagaio que lia a bíblia pois a sua mãe gostava muito de ler a bíblia mas ela já não conseguia enxergar e esse papagaio maravilhoso recitava toda a bíblia um papagaio caríssimo enfim depois de um certo tempo ela escreveu uma carta para cada um dos filhos o primeiro ela disse filho muito obrigado esta casa é muito grande eu moro em apenas um quarto e tenho que limpar a casa toda para o segundo ela agradeceu a mercedes o carro é maravilhoso porém não posso dirigir e ele só fica na garagem mas você meu filho acertou em cheio aquela galinha estava maravilhosa tchau pessoal eu esqueci a piada tchau serginho foi embora ou terminei este programa não o que lá merda viu